E famílias do campo em situação de extrema pobreza vão receber apoio técnico e capacitação para gerar emprego e renda. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. O repórter Leandro Alarcon visitou um assentamento em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Técnicos da EMATER, do Distrito Federal, por meio do Busca Ativa, estão localizando famílias em situação de extrema pobreza. A partir desse levantamento, será realizado um diagnóstico para conhecer melhor o perfil das famílias para integrá-las nos programas de inclusão produtiva rural, como, por exemplo, os de criação de peixes, agroindústria e artesanato rural. A situação dos moradores aqui desse assentamento começou a melhorar quando os técnicos da EMATER começaram o trabalho para localizar as famílias em situação de extrema pobreza por meio do Busca Ativa. Além do cadastramento das famílias em programas sociais do governo, como o Bolsa Família, por exemplo, essas famílias também recebem capacitação profissional. É graças a essa capacitação que as mulheres do assentamento são hoje artesãs. A EMATER consegue a doação dos produtores rurais da região de troncos de bananeira. A matéria é prima para a confecção de peças como essas, que podem custar até 50 reais. O dinheiro extra faz a diferença no orçamento da família. Essa é a ideia, inclusive, do governo federal, de capacitar as pessoas para que eles não dependam exclusivamente do benefício. E sim, eles comecem a ter o seu recurso. E aqui os agricultores, enquanto não estão plantando, as mulheres estão como artesãs fazendo produtos para vender. O programa como um todo, nesse momento, nós já temos 25 mil famílias participando, mais 150 mil famílias. Nós estamos em processo de contratação de assistência técnica e aí, nos próximos três anos, serão 230 milhões investidos no Brasil inteiro para esse conjunto de famílias. Aos poucos, os moradores do assentamento Pequeno William começam a acreditar em dias melhores. A gente fez o curso, né? A Imperaíma até conseguiu o curso para a gente lá no Colégio Agrícola. A gente fez o curso, foi cinco dias. E aí, depois que a gente fez esse curso, a gente continuou o nosso trabalho, né? A gente levanta cedo, começa a aguar as plantas, já começa a trabalhar no material, nos artesanatos. E, enfim, é o trabalho de roça, né? É puxado, mas é uma coisa prazerosa porque tem o outro lado bom, que é um lugar onde você vive um lugar tranquilo, né? E é uma coisa sua que você não está trabalhando para os outros, né? E eu acho que é isso que eu acho interessante. Legenda por Sônia Ruberti